Heitor, quem sabe tu mostra lá Heitor, olha aí a festinha da Pri, a mesa da Priscila, que bonito, né Heitor? Tu vai mostrar Pri pra vó? Nossa, vai mostrar a pãozinha dela só. Vamos Pri, vamos brincar ali então, em baixo. Vai ali pra que saia um filme com a minha, você vem cá com a Tice, vem. Pra ficar bem linda ali, ó, se não depois a mesa tá esculhambada, a gente fica feia. Sobe aqui, ó, vai lá cá. Mostra suas balinhas ali pra vó. Ô, quem é que fez as balinhas? Foi a Tice que fez. Foi, a Tice. Oi, Pri. Mãe, olha, os bancos vão virar. Vai ali só dar uma voltinha e volta então. Mostra os ursinhos aqui na parede, vai. Que linda, quantos anos, Priscila? Mostra pra vó. Cadê o vó? Grandão. Pri, quantos anos? Nossa, que desculpa. Quatro, querida. Ai, que linda. Quatro ursinhos. Só vai até ali e volta, daí tem um. Vai lá pra desbalanço. Tá linda. Ah, vai ter bastante balanço. Olha o aniversariante aí desse... Não fecha o corte. Dá um calorão pra fechar a corte de corte. Não. É, mãe, é, mãe. É, mãe, é, mãe. Vamos lá. Se alguém ver, se eu te convida pra lutar. Não se avese, não se é bom e você vai lutar. Balanço de corpo, não emesia. Porque quero te cair na curia. Não se avese, 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 não se avese. Tchau. 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 Tchau, boneca. Tava nadando. Querida. Quer ser filmada ainda. Dá oi. Dá oi bonequinho. Tchau. Parabéns, vamos lá. Tá faltando rádio. E fofa. Eu tenho fofa. Eu tenho fofa. Eu tenho fofa. Mãe, a fotografia que saiu nela, as as a fãs que chegou a frente. Aqui, vamos lá. Ai, vai ser um jeito. Ai, vai ser um jeito. Meu Deus. Linda. E quantos balão, filha? Gostou-lhe. É ai ca shows. Lagos, filha! Lagos, filha! E as suas gerações. F vão aprender, a partilha da Handarraina deve estar normalmente. A partilha da Handarraina deve estar… Cu destino é o título, primão é a qualidade da imparada, e vai ser lá no inferno, Música 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 É isso que tu queria, meu amor? Porque eu não tenho nenhum batom. Ah, tu não tem batom, minha filha? Que horror. O meu batom da Xuxa, ele já da Xuxa. Que coisa mais linda, um batom. Vamos lá, vira pra lá e põe batom. Põe batom que eu quero ver. É vermelho, Priscila? Ai, que linda. Vira pra cá que eu quero ver se tá bonita. Sai da frente, vocês estão na frente. Ela tá pintando a mana com o batom que ela ganhou de aniversário. Quero botar, Priscila. Mas é no... É porque eu vou botar. Ah, é. Eu deixei ela botar aqui. Aí tá aberto. Eu que posso. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Olha a boboa. Toma bala, Marcos. Deixa eu ver, Franca, como é que tu ficou. Ai, tu tá linda. Filma. O que é que tu vai fazer? Quero pintar o... Tu não tem medo, Igor. Ih, pulou lá embaixo. E aí, você tem um Gostou, Iton?